Hoje, o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada com todo um papelado Dois corações unidos no sentimento Maguinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de vejosos destruíram suas vidas Felicidade a guia incomodou o bilhão Mexeu com a mentira do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou da lição Já era o recalcado envenenou a mentira do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com a honete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Viste e ele respondeu Te dei o meu amor mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te trai quem já me envenenou Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho teu É, a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu, fatalmente atrasado E a semente do mal pode estar do seu lado Sem chorar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Hoje o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada com todo um papelado Dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento E na vida louca por ela ele queria E a gente saiu da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de vejosos destruíram suas vidas Felicidade ali a incomodou o pinhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Não vai me escutar só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado envenenou A mente do irmão E o guerreiro partiu Atrás da mina com a orete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? E se ele respondeu Te dei o meu amor mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí, quem só me envenenou Só mais chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho teu É, a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Seu grande amor não volta mais Ele decebeu, fatalmente atrasado Que a semente do mal pode estar do seu lado Fez chorar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais